e aí tu tá eu tô aqui com xv ele meter com o ícone a e bora e bora lá velho, hoje não vai ter grau porque essa moto aqui é muito pesada pra mim, que não sou acostumado e agora, qual moto que vocês querem que eu compro no próximo episódio, que eu vendi aquela for 160 e sobrou 5 mil velho, é que eu tô muito viciado em compro pra moto, na moral eu tô muito viciado em compro a moto galera, eu vendi aquela for 160 e ela deu 6 mil aí eu procuro um que é pra, só vou dar um rolezinho aqui pra vocês nossa, eu falei que não ia ter grau, mas não tem como vamos tentar e se você quer essa XT ela tá aí, no meu canal vou deixar o vídeo aí na descrição, vou deixar o vídeo também do Otávio, que é pra vocês estão a largar tá descida lá, que solzão mano o que vocês acharam desse meu novo NB eu curdi, velho com ele é chave nossa que desviar da amostra agora seu amor seu amor Bora parar aqui, né, que é de lei parar Bora dar aquele grau Grau e... Grau e o que? Carte, maluco Galera, tô aqui que esse GTA é novo, velho, que eu modifiquei ele Porque eu já tenho uma cópia do meu original Já tem tudo que eu preciso Então, uma corte, mano Nossa Galera Bora, tá dando aquele rolezinho básico XT, lembrando que essa XT não é minha, tá Pra que eu achou que era a minha aí, né Não é não Nossa, mano Deixa no capo dos comentários aí com a moto que vocês querem Que eu compro Beleza Beleza Galera, acho que eu vou estar indo na casa da minha mãe mesmo Porque é meio longe E... Vai render o vídeo, então Fila da... Mano, da voce Raiva desses caras, velho Dá muita raiva Tá querendo o que aí, tiozão? Agora moiou mesmo Polícia colou Ela viu que o escape da moto tá... Só o cano moiou agora mesmo Agora moiou mesmo Pular aqui, ó Não tô nem vendo Nossa, eu pego a contramão Polícia que me olhou pro que eu peguei a contramão, mano Galera, eu vou estar indo na casa da praia, mano Casa da praia não, lá na outra cidade Eu vou passar lá no posto Que eu tenho que abastecer essa moto aqui Bora lá Eu não acho... Eu não sei se é posto Ipiranga ou se é etanol, mano Eu vou ver Se for etanol não vou pôr não Porque etanol tá muito caro Nossa, seus são fortes, mano Tá me atrapalhando já Ó tiozinho, eu vou vender no hot dog Aqui é o posto Ipiranga Bora vem aqui, galera Eu vou estar colocando a gasolina aqui Eu já volto pra vocês, beleza? Bom, galera, eu já fiz gasolina, mano Deu dinheiro pro tiozinho já Agora eu vou estar indo Eu vou voltar pra casa, né, mano Porque... Fogo Minha casa é aqui E sobe E sobe Aí vira aqui Aqui Mano, galera, esse foi o vídeo, mano Só pra apresentar uma moto Que pode ser nossa aquisição do canal Ih, mano Esse... Eu não tenho nenhum lembro Não tenho mais nada pra dizer Eu não falo E fui